O PUDU 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 o povo A gente vê que já me conhece E aí, se você quiser, você pode... E aí, se você quiser, você pode... Você pode... Não se lembrar muito, nos fichas, malheusamente... Porque, principalmente, nos ardenes, não há muito mais place para achar como assim. O cordão, você pode... Ele se chama Gordone, que é usado em escorce, e seu nome, Gordone, vem de um grande chatea, tudo perto de Lormes. Um bloco, o rei e pão. Ei, meu chateu! Esse é o dia, meu chateu! Bom, portanto, vamos fazer uma pista chamada de amarga e de velho, e vocês não tem algum lugar aqui? Eu não preciso certo, o que aqui é a pão bem também? Se eu voar bem. A gente que é muito sensível, quando tem que ser muito feliz com ele, tem que fazer atenção. Ele é muito sensível. Obrigado. Obrigado. ... ... ... ... E o marc alemão, a ponto 14. Ele é realmente, muito forte. Um momento de chasse. Então, por um instante, nós conhecemos o resultado do ponto 7. E nós temos o ponto 8. Sol! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL